Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como atualizar a versão PHP do WordPress da hospedagem da K2Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, para atualizar a versão PHP do WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o WordPress instalado na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress, aqui ele fala, no meu caso, que uma atualização do PHP é recomendada e forma que a versão do PHP é insegura. Então, para atualizar a versão é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção de plugins. Aqui na aba de plugins ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalado. E no nosso caso, nós vamos vir na opção de adicionar novo. E em pesquisar plugin, aqui na direita, nós vamos digitar a palavra htaccess. Então, htaccess, htaccess. Em seguida ele vai mostrar diversos plugins. E nós vamos vir nesse plugin escrito htaccess file editor, feito pela WebFactory Ltd. Então, esse plugin nós vamos estar instalando no nosso site e é com ele que a gente vai estar atualizando a versão do PHP. Então, para isso, basta clicar na opção instalar agora. Em seguida, basta vir na opção ativar. Prontinho, já foi ativado. E agora nós vamos acessar esse plugin que a gente instalou. Então, para isso, vamos vir novamente no menu na direita, na opção configurações. E embaixo, vamos ter a opção wp-htaccess editor. Então, basta clicar. E agora ele abriu uma página do editor do htaccess. Basta a gente descer até o final. Aqui ele vai falar para editar o htaccess com cuidado e gerar um backup. Nós vamos colocar aqui em tende, habilitar o editor. E aqui ele vai mostrar todo o código htaccess que tem no seu site. Que no meu caso é apenas o código padrão do WordPress. Porém, se você tiver outros plugins, outras configurações, pode ser um código bem grande. Porém, a gente só vai alterar uma linha. Então, vamos vir aqui na primeira linha, na linha 1, no começo dela. E vamos dar um enter para jogar o código para baixo. Então, agora a linha 1 já está liberada. E o que a gente vai fazer é vir no site do hostube.net. O link está aí na descrição, na postagem da versão do PHP. Descer um pouco e aqui ele vai mostrar o código do htaccess para alterar a versão do PHP. Então, tem diversas versões. E a gente vai estar utilizando a versão 7.4, que é a versão recomendada para o WordPress. Então, basta vir no código da versão 7.4, dar um CTRL-C para copiar. Voltar no editor do htaccess do WordPress, dar um CTRL-V para colar. E após feito isso, adicionado essa única linha no htaccess, clicar na opção Save Settings. Então, basta clicar. Prontinho. Agora, já foi feita a alteração. Se a gente voltar para a página inicial do nosso WordPress, agora a mensagem de que precisa ser atualizado o WordPress sumiu, porque agora a versão do WordPress já foi atualizada corretamente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.